No geral, é uma combinação de palavras que usamos com muita frequência em português. Em inglês, ela é também super versátil e útil. Nesse vídeo, a gente vai aprender três formas de dizer no geral e em inglês. A primeira delas é usando em general. Olha só. Em general, things are happening as expected. A segunda forma é overall. Olha o exemplo. E a terceira e última forma é usando by and large. Olha só. Para aprender mais dicas práticas do inglês, é só ir até o Influx Blog e também ficar de olho aqui na nossa página para não perder o próximo Influx English Pills. Bye for now. Influx English Picks. Influx English Picks. Influx English Picks. Influx English Picks. Influx English Picks.